Hoje é segunda, hoje tem programa Chega Mais aqui pelo canal NBS, pelo Youtube você não pode perder Nosso convidado, ele, Marcelo Balvian, cantor e compositor, 35 anos de estrada Essa você não pode perder, muita música e bate-papo, hoje no programa Chega Mais às 19h30 Aqui pelo canal NBS no Youtube Ah, você não é inscrito? Já se inscreve no nosso canal, aperte o sininho para que você possa receber as notificações Esse é o nosso encontro para hoje, espero por você